O que é a P, Copom? O que é a P, prossiga? Manda o barra P aí pra ele. Barra P? Ah, de localização. Ô, doutor, eu só vou mentalizar aqui pra tirar o armamento da mão, certo? Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, só vou tirar o armamento da mão. Só um momento. Tudo bem. Chega perto aqui, chega perto aqui. Sim, pode falar. Aí, tá bom, aí tá bom. Eu trouxe o pedido aí. O que é que os senhores querem? Eu não recebi nenhum pedido. Ô bicho burro, tu não botou no chamado o pedido? Hum, coloquei. Não, não recebi nada. O que é que o senhor deseja aí pelo refém? 180 sujo. Primeiramente, boa noite, tá tudo ok com o refém? Boa noite, tá tudo ok, é 100%. É, é o seguinte. Por nós tá né, a gente não tocou nele. Não, não tem nenhuma outra forma? Forma sim, meu senhor. Alguma outra forma de negociação sobre o refém? Que outra forma? O senhor quer tá oferecendo outra coisa? Assim, eu posso tá oferecendo a fuga dos senhores, tal, pra gente não ter confronto, pra ninguém morrer, pra não ter nada, entendeu? Mas na minha visão acho que ninguém vai morrer não, senhor. Não certo, entendeu? Porque nós precisamos ter a vida do refém. Aham. Eu posso falar pra minha guarnição ser retirada aqui, entendeu? Pra não ter ninguém... Nossa, a guarnição tá aqui e os senhores estão em quantos? Nós estamos em três, senhor. Nossa guarnição está em plantão já, em plantidão, esperando o senhor. Quantos veículos tem aqui? Quantos veículos, senhor? Nós estamos em três veículos, senhor. Nossa, veio um em cada veículo? É de ti, senhor. O senhor tá cercado, por isso que eu tô... Eu tô querendo negociar de alguma forma, pra não ter troca de tiro, não tem nada. O senhor, o que nós podemos fazer? Você me libera o refém numa boa, entendeu? Eu vou falar pra guarnição ali, deixar vocês passarem, eu te dou minha palavra, entendeu? Te dou até meu nome, se o senhor quiser. Te deixo passar numa boa, sem nenhum tiro, pode confiar em mim, não vai ter nenhum tiro. E eu vou deixar vocês liberados, só deixa o refém comigo numa boa, vocês entram no carro, entendeu? Eu vou fazer o seguinte, senhor. Sim. Eu peguei o RG dele aqui, ó. Certo. E deixa, calma aí, deixa eu mandar pro meu parceiro aqui, ó, tá. Certo. O senhor sabe que você não pode chamar refém, isso é, refém. Ah, tá, tá. Tá, 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 tá. Deu. Manda o RG dele pros meus parceiros aqui. Certo. Aí a gente vai fugir. Não, pode, pode. Mas eu sei. Pode qualquer viatura chegar pra essa gente aí. Sim. Meus parceiros vão caçar ele depois, entendeu? Pode ficar tranquilo, senhor. É o seguinte, eu vou avisar, só um momento, o celular tá tocando aqui, meu Deus. Fidel, você tá na escuta? Ô refém. Positivo, só um momento. Ó, é o seguinte, eu vou avisar, ah, meu Deus velho, me bugaram todo aqui. Pô, foi claro. Alguém pode me dar um empurrão aí? Pode me dar um empurrão aí? Pode me dar um empurrão aí na boa. Pelo amor de Deus, tragou tudo. Não tô ganhando, tô. Obrigado. Não, nem adiantou. Senhores, eu vou tá avisando no rádio aqui. Pode, pode, pode entrar no veículo aí. Não vai acontecer nada, senhor. Vamos lá, 0-0. Vou avisar. Ó. O RG dele tá no nosso parceiro aí, hein. Os mesmos vão se evadir. Pode deixar passar. Eles liberaram o refém, correto? Pode deixar embora, é um veículo preto. Pode deixar embora. Positivo? Positivo, senhor. Já foi avisado aqui no radinho. Pode, pode, pode passar numa boa. Pode ir. Positivo, senhor. Guardando aqui. Refém, essa foi a melhor forma pro senhor, entendeu? Você vê que bandido é covarde, né? Você vê que o bandido é covarde. Eles não pediram nada, não? Negativo, senhores. Consegui ludibriar eles aí, são... Agora nós temos a informação dos mesmos aí. Tem a imagem de cada um aí, na minha GoPro. É... Os mesmos estão portando fuzil, estão no veículo preto, um golpe preto. Assim que a gente acompanhar o refém, nós vamos atrás dos mesmos, entendeu? É... Liberar do fogo contra eles, porque eles estão portando armamento pesado. Positivo? Pode vir comigo, refém, por favor, que eu tive um problema. Positivo. Positivo. Vem comigo, por favor. Refém. Pois não. Vem comigo, vem comigo. Vamos, vamos, vamos. Tá certo? Vou atirar neles, então. Negativo. Pois não. Vem comigo. Você tá andando? Pelo menos você tá parado. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Ah, eu tô parado? Tá. Vou tomar... Ah, cara... Tá reconectando aqui. Ah, voltou, voltou, voltou. Vou tomar um chá de relógio, né? Se vocês não fizeram nada não, tá? Não, tá normal já, voltou já. Vem comigo, vem comigo. Eu tô bugado, eu buguei. Eles não pediram nada? Pediram, mas eu negociei com eles, porra.